Bom dia no Gaúcha da Amiga, eu sou o Andrei Barbosa e estamos iniciando mais um programa de Rodeio e Rodeio. Na empreitada do dia de hoje, estamos contando um pouco da história desse CTG, o primeiro a ser fundado na cidade de Santa Cruz do Sul. Para quem não conhece, é o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Amizade. Mais precisamente fundado no dia 26 de setembro do ano de 1956. Um CTG em que eu tive o privilégio e o prazer de participar por mais de oito anos das Invernadas de Dança. Também a oportunidade de delasar pelas Invernadas Campeiras. Sem mais delongas, eu convido a toda gauchada para conhecer essa bela entidade. Vamos agarrar! Queremos contar com a participação de vocês. Levando o sul nos arreio! Ode, rodeio, 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 levando o sul nos arreio! Ode, rodeio, 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 levando o sul nos arreio! Gosto de ir no rodeio, me arriscar... A expectativa é de casa cheia. Esperemos que o público compareça lá, porque isso é um baile benefício às Invernadas da casa aqui. Desde a pré-mirim, mirim, juvenil e xiru. Espero que a casa seja lotada, que o baile vai ser lotado. A patronagem quer alavancar as Invernadas, então a gente cedeu a data para as Invernadas. Eles arregaçaram as mangas e foram a trabalhar. Parabéns os coordenadores que realmente estão pegando pesado o trabalho. E eles têm todo o mérito desse grande evento ali, com um grande conjunto, que é o Eco do Minuane Bonitinho. Boa tarde, prazer. Muito grande estar com vocês no programa do Rodeio em Rodeio. E o Eco do Minuane Bonitinho está aqui hoje para uma festa maravilhosa, muito grande, aqui no Salão Central da Outubro e Festa. Está no CTG, os nossos companheiros aqui, os tropeiros da amizade, vão fazer uma festa maravilhosa. Acredito que os amigos estão todos preparados e a casa está bonita. E nós também com o repertório bem afinadinho. E o Eco do Minuane Bonitinho já conhece, né? É um grupo de fandango, de muita alegria, de muita música boa. Por isso, acredito que vai ser uma das maiores festas hoje aqui em Santa Cruz. E hoje à noite aí vamos gastar os dois par de bota no mínimo aí, né? Os violões estão afinados aí. Está afinadito, vamos fazer a endiada, gastar as pernas até os veios aí. Aí está. Vai, está bonito, vai, está bonito. Aí está bacana, vai, está bacana. Que bem esse violão, velho, sai uma palinha pra nós aí, como é que vai ser a noite aí? Tem que vamos puxar pra nós ver aí. Vamos. Vamos. Que balanço bom, é esse que sacode o meu coração, até a gaita véia ronca de emoção, marcando no compasso desse vaneirão. Mas que balanço bom, é esse que sacode o meu coração, até a gaita véia ronca de emoção, marcando no compasso desse vaneirão. Alô, tropeiros da amizade. Estamos aqui com o casal mirim da entidade aqui, o Peão Juan e a Prina Mahara, que estão ensaiando dança de salão e vamos conversar um pouquinho com eles aqui. Juan, como é que está sendo os ensaios aí no calorão, que forte que faz aqui no estado aqui, em torno de uns 13 graus Celsius? O calor não interfere em nada, né? A gente dança, isso que importa, a gente faz o que a gente gosta. A gente faz o que a gente gosta, muito bem. E deixa eu perguntar uma coisa, Juan. Faz tempo que o casal está ensaiando juntos aí, estão bem entrosados, aí como é que está a dança? Mais ou menos um meio ano por aí. Meio ano. Deixa eu perguntar uma coisa para a Prentinha aqui, Mahara. Como é que é dançar com esse peão velho aqui? Isso precisa muito no teu hospital ou até que vai mais ou menos? Voltei pra te sentir mulher, nos meus sonhos mais doces, e carinho renascer, a saudade te trouxe. Em licença de nós dois, apita o meu pensamento, e a distância entre nós, aumenta meu sofrimento. Júlio, como é que está o movimento na portaria, o pessoal está chegando? Quando o pessoal está chegando aí, está começando a bombar o baile, né? Aí temos em torno aí de umas 280 pessoas, 200 pessoas nessa base, né? Então, mas esperamos aí que o pessoal comece a chegar mais para, cada vez, ferver mais... E eu queria saber de vocês aí, a expectativa para a noite aí, vamos gastar a sola da bota aí? Mas bate, vamos gastar a sola aí, a expectativa é ter um bom baile aí. Muito bem. Como é que estão os alunos aí? Fala um pouquinho pra nós dessa experiência. Andrei, que maravilha tê-los aqui conosco. O curso realmente foi muito gratificante. Os nossos alunos foram 30 casais, hoje estão se formando 25 casais. Nós estamos muito felizes. Nós tivemos alunos aí de 8 aninhos até 70 anos. Para dançar, dança galponeira não precisa ter idade. Muito bem. Zoraia, eu queria te perguntar o seguinte, em relação aos cursos de dança. É uma coisa já banal. Aliás, ainda tem gente que vem aprender a dançar ou o pessoal já sabe dançar? O que o pessoal procura no curso realmente? Andrei, eu e o meu pai, nós já ministramos curso de dança há 25 anos. Então, a gente percebe que ao longo desses anos só aumentam os cursos. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, não vêm com aquele intuito de aprender a dançar. Quase todas as pessoas sabem dançar. Eles vêm pela amizade. Qual é a importância desses eventos, dos cursos de dança que integram a sociedade com o CTG aí para o município, para a entidade e para a quinta região tradicionalista? Boa noite. Boa noite, Andrei. Cara, para a região não tem melhor. Para o movimento mais ainda. Para Santa Cruz nem se fala. Uma das coisas que a gente tem que se preocupar não é conosco, que nem no teu caso, no meu, da tua equipe, que somos, como se diz, homens da bombaixo. O que nós temos que mostrar e proporcionar é que aqueles que não estão habituados a usar venham conhecer e acabem gostando e nos ajudando. Não é nós preservando para nós que nós vamos multiplicar ou formar novas lideranças, novas pessoas que vão cuidar do que a gente vem cuidando até agora. Tu sabe, então, como se diz, a tua família é de raiz, é de tradição, teus parentes também, então tu já sabe do que eu estou te falando. Como se diz, te conheci, Pitoquinho, hoje está aqui. Eu, como coordenador há 11 anos, também não fazia ideia de ser um dia coordenador, nem me passava pela cabeça, mas foi justamente uma oportunidade de conhecer o tradicionalismo, de participar do tradicionalismo num curso de dança que me fez hoje estar aqui e defendendo essa cultura que é rica e de extrema importância para o Estado. Sem a nossa cultura, vou até dizer, o Estado não estaria como está hoje se tivesse mais gente como a gente está fazendo o nosso movimento. Isso é importante justamente porque aqui hoje tu vê famílias que são tradicionalistas, famílias que são simpatizantes e que amanhã vão estar, sim, de bombaça, fazendo a nossa cultura. Não é só na Semana Família que se faz tradicionalismo, tradicionalismo se faz o ano todo. Então, nós tradicionalistas temos por obrigação que mostrar o caminho àqueles que não sabem. Muito bem, então temos aqui o depoimento desse homem que, antes de coordenador, é um grande amigo aqui, um homem que está sempre de braços abertos para receber o bom gaúcho e justamente o que o senhor disse, meu coordenador, é o que a gente busca, o que a gente quer. É o Rio Grande, cada vez mais grande, cada vez mais forte. Muito obrigado e vamos seguir acompanhando a formatura do curso de danças do CTG Tropeiros Amizade. Está tudo tranquilo, é bom sempre ver quando os CTGs estão unidos, né? E hoje, com certeza, todos os CTGs vão participar. E bom quando um CTG tem coragem de trazer um conjunto grande para tocar os bairros. Afonso Foster Neto, é o Neto Fostinho aí da cidade aí, que num baile do CTG aí, que o pessoal dança tudo em artística, também é lugar de campeiro no baile, né Neto? Conta pra nós aí como é que vem aí do campo aí pra esse grande baile. Ah, eu estava hoje campeirando lá fora e com a bota meio embarrada, mas troquei de bota agora. Estou pronto pra dançar com a mulher velha. Pronto pra dançar com a mulher velha? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que em alguns lugares do Brasil o pessoal chama isso aqui de cerveja, mas aqui no sul, ainda mais em baile, a gente chama de coragem. Deixa eu perguntar pra dançar, então teve que tomar um pouquinho de coragem pra conseguir dançar com a prenda velha. Eu tenho coragem, tenho tanta coragem que eu convidei minha sogra. Tá vindo, mas mostra a sogra do companheiro aí, ó. Aham, galovei, mas eu quero saber só. Se não fosse a cerveja eu não tinha coragem. Mas agora eu me encorajei, vou dançar com a sogra velha. Vou dançar com a sogra velha e qualquer pisão que der nos pés, então a culpa é da cerveja. É esse que sacode o meu coração, que a fé alheia também é louca de emoção, marcando o compasso desse vaneirão, que balanço bom. É esse que sacode o meu coração, que a fé alheia também é louca de emoção, marcando o compasso desse vaneirão. As velhinhas começaram a se assenhar, Interpreendiram o vaneirão pra desenfermochar, Vamos mostrar pra turizada o que é dançar, Toca, gaiteiro, toca, toca, toca sem parar. O chuchu, o bruto reanima a luz do candeeiro, Toca, toca, seu gaiteiro, que a vovó vai requebrar e a gulizada tá dizendo que o gaiteiro é bom, Mas não conhece o esmandão, a luz e o lampião. Quando se forma um bate e coxa lá no corujão, As corujinhas se rebocam, toda bem batom. O galo canta cinco e meia e não adianta nada, Que no fim da madrugada, que balanço bom. Que balanço bom, É esse que sacode o meu coração, Que é fé, gaite, a velha, nunca tem emoção. Tá vendo o teu nome? É. É? E dá um sorriso pra nós ver aí. Piazinha aí, ó, novinho aí, trocando os dentes aí, A porteirinha tá nascendo de novo aí. Me diz uma coisa, tu sabe dançar? Mais ou menos. Hoje é meu ensaio. Hoje tem ensaio, que idade tu tem? Sete. Oito. Sete ou oito? Oito. Olha, rapaz. Eu fiz oito dia 28 de abril. Dia 28 de abril, ele fez oito. E diz uma coisa, tu consegue fazer um passinho de chulo pra nós ali, meu amigo, velho? Eu não sei o que que é isso. Dá um sapateio ali pra nós ver. Chulo, meu galo, velho. Bueno, gauchada amiga, tô aqui com esse meu grande irmão aqui, ó. Seu Henrique Appelt aqui, o afamado alemão dos rodeios aqui. Esse alemão aqui é cru, só que chegou do lombo do cavalo pro baile. E nos conta um pouquinho, meu amigo, como é que foi chegar da lida diretamente pro baile aí? Bem animado? Ah, não, tem um animado, né, tchê? Ainda mais com uma noite fresquinha aí, vamos se esquentar dentro do baile aí. Vamos se esquentar no baile, meu amigo, velho. Pô, cara, eu quero ver como é que vai cair o laço do companheiro no torneio depois num baile desse. Ih, ah, tem que cair bem tramado, né, tchê? E aí, galo? Boa noite a todos. A ideia principal partiu do nosso coordenador artístico, né, que teve a ideia primeiramente pra tentar unir mais as invernadas, né, trabalhar todas, ambas, em um só objetivo, que é divulgar o tradicionalismo gaúcho por esse mundo afora. A gente tem bastante dificuldade, porque a gente tem muito gasto, questão de rodéis, quando a gente tem que sair, então foi uma maneira que a gente achou de poder trazer, sem que a gente não tenha tanto gasto dentro da própria invernada, mas fazer um evento grande pra arrecadar esses valores, pra que não seja tanto custo pros pais dentro de uma invernada. Queria perguntar então o seguinte, pra encerrar, assim, a correria deve ter aumentado nos últimos dias, né, foi chegando às vésperas do evento, então com certeza os fios de cabelo foram branqueando mais, ou perdendo mais. A gente, quanto mais, melhor, né, a gente sempre quer atingir o público maior, mas com certeza atingiu a expectativa, a gente tá muito contente de ver o pessoal dançando, a sala cheia, é que o do Minuane bonitinho animando o pessoal, agradecer também a sua presença aqui, pra divulgar essa parte bonita, que é o nosso tradicionalismo, né, e convidar, assim, todos esses pais que ainda não estão no CTG, assim como um ano atrás, faça somente que eu entrei pra um CTG, já frequentava bastante numa outra cidade que eu morava, né, mas em Santa Cruz eu ainda não frequentava, e agora em maio fez um ano que eu tô frequentando tropeiros, é muito trabalhoso, mas é prazeroso. Muito bem, com essa deixa, assim, conforme tu mencionaste, é o que a gente sempre quer, né, Gauchado? É aquela união, conforme das invernadas, da Xiru até a Pré-Mirim. Tem que unir o avô e o neto, isso é a tradição, não é vergonha o filho chegar com o pai. É nos poucos ambientes que o filho vai chegar orgulhoso de ter lá o seu pai, o seu avô, ver dançando, seja laçando, em qualquer lida. E sem mais delongas, assim, a gente se despede, vamos aproveitar um pouco mais do baile aqui e, se Deus quiser, a gente segue se esbarrando, gauchada, de rodeio em rodeio, um grande abraço e boa noite. O que eles trabalham hoje, como é que foi? Foi toque. É, o que que tu tá fazendo pra nós aí? Fotografando e, vamos lá. Carnaje metiadas, dar buenos tiros de laço, com a alma enforquilhada, e mostrar que braço é braço, não vou... Onde é que está o reino aqui, meu amigo Leandrinho Gomes aí? Como é que está o baile aí, meu amigo? Calorão aí, tô vendo, tá meio suado aí, como é que está? Eu acho que faz parte do trabalho, né, mas tá gostando do baile. Mas, pessoal, é a primeira, casa cheia, assim, ó. Aí, moçada, estamos aqui com essa prendinha aqui, muito queridinha, coisa mais linda. Queria perguntar pra ti, como é que é teu nome, moça? Meu nome é Júlia. Júlia, que idade tu tem? Eu tenho nove. Nove anos, e já vem baile de Antigrante, como é que tá o baile, conta pra nós. Tá muito bom. Sei apreciar um churrasco assado, a lenha na bala, ou vir tordeu na guitarra, numa tertulia na guala. E aí, pessoal, sou o Rafael, aqui no Morro do Arvoredo, em Barro do Ribeiro, e eu recomendo o programa de Rodeio e Rodeio. Abraço, meu bruxo Andrei. Oi, meu negócio chato, sou o Cristian, aqui do CTG Crença Nova, de Ariquemes, Rondônia. E eu recomendo pra vocês, de Rodeio em Rodeio, com o nosso amigo Andrei Barbosa. Um abraço, indivéio. Olá, pessoal. Sou o Leonardo, fora de Costa, Massachusetts, Estados Unidos. Queria mandar um abraço pra toda a galera do programa, de Rodeio em Rodeio. Eu gostei e recomendo esta página, pra quem quer conhecer, ou pra quem já conhece a verdadeira tradicional. Um abraço. Pra incendiar numa bameira, e um fogo de amor nos olhos, pra incendiar numa bameira. Ode, Rodeio em Rodeio, ode, Rodeio em Rodeio, ode, Rodeio em Rodeio, ode, Rodeio em Rodeio. Quem sabe quem tá junto? Vamos lá, Caxias! Temos! Vou derrubar, Rodeio em Rodeio em Rodeio em Rodeio. Bota essa roupa, tira essa roupa, ajeita essa cara. A cara eu nunca ajeito. Agora vai dizer um pouquinho aqui, como é que tá achando o nosso trabalho aí, minha diretora. Queria aproveitar e dizer que eu não tô satisfeita. Não tô satisfeita com essas condições de trabalho. Tô sendo explorada, mal paga. Não tô recebendo tostão, só trabalhando. Mas quem me paga é tu? Quem tem que me pagar é tu e quem vai lá como vai? Tô sendo explorada aqui, estão explorando as minhas capacidades artísticas aqui. Eu tô gostando. Capacidades artísticas? Fala um passinho de dano aí pra nós ver então. Audiovisuais, né? Capacidades artísticas. Alô pra nós lá. Alô. Tô só queimando a nossa roupa aqui, ó. Vamos na Caxias! Temos! Gente, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. E nós nos sentimos cada vez mais orgulhosos. E contamos com a presença de vocês em todos os eventos do CTG Tropeiras Amizades. Pra nós é uma honra recebê-los em nosso evento. Vem! Vem! Vem!